Cara, é uma... Todas as bandas, né? Enfim, todo mundo tem a sua história, né? Todos, todos, todos. Aí eu peguei, né? Cliquei ali e tal. Falei, daí Leco, beleza, né? Conversando e tal. Eu tava, ó, fiquei sabendo que vocês tão fazendo o teste aí com... Mentira, o Robson Lauguita tinha me falado. Uhum. Ó, tão fazendo o teste com os cantor lá, cara. Será que tu não... Não te interessa? Ah, tá louco, meu sonho, né? Entrar nos quatro Galdério. Imagina. Só que os quatro Galdério tavam naquela fase da... Tavam naquela fase que daí tinham estourado com a muvuca da neguinha e tal. Ô, meu do céu. E eu, pai, o sonho na vida do pai era que eu fosse garrochão. Então, se fosse... E o meu final do voo, Deus livre, só escutava Mano Lima e tal, né? Ah, se fosse pra aprender pra música, tinha que botar... Daí, homem, olha só a minha entrada nos quatro Galdério. Peguei, mandei mensagem pro Leco. Ô, meu, tu não consegue um... Um... Não consegue aí uma... Um teste pra mim? Aí ele... Ei, Buxudo, né? Que nós se chamava de Buxudo. Tinha o costume de chamar até hoje, né? Uns carinho com a mais linda. Não sei o que e tal. Cara, eu vou falar com o pai. Esse final de semana nós estávamos lá em Gramado, me lembro daquela Vox. O dia que eu falei com ele. Vox? Isso, é Vox. Daí ele pegou e falou bem assim... Ah, nós estamos fazendo hoje o teste com o Dudu Amarante. Era um cantor lá de Cruz Alta. Com o Dudu Amarante. Mas acho que ele não vai querer e não... Não sei, acho que não se encaixaram muito assim. Vamos ver pra semana que vem. Eu vou falar com o pai. Que quem era o dono da banda era o pai dele, o Mauro Bertoldo. Que é o pai do Gui e do Leco. É, do Gui e do Leco lá. O Gui hoje que é o do Time Thiago, lá o Thiago. E daí, cara, eu peguei... Falei com o Leco. Falei assim, Leco, tu não me consegue ir um teste? Daí ele falou com o pai dele e tal. O pai dele me ligou durante a semana. Me ligou e tal. Tu quer viajar com nós? Nós vamos viajar quinta-feira. Nós vamos tocar lá em Guarani das Missões. Lá no pavilhão lá. Daí nós cruzamos ali. Tu pegamos ali. Tu vai com nós viajar no final de semana. E daí eu tava nessa Iquimá aqui. Daí eu falei pro meu tio. Meu tio tava desempregado. Tio André. Que hoje é o irmão mais novo do meu pai. Que mais me dá força. Sempre me deu força, assim, né? Falei, não, cara. Eu vou no teu lugar ali. Eu vou no teu lugar ali. Trabalho ali pra ti. Até tu fazer. Daí eu falei com o cara, com o dono da empresa, né? Aí, José Mar. Vulgo Jacaré. Daí eu falei pra ele. E eu era responsável de todo o estoque, assim. Andava com uma... Não sei se... Acho que é uma F1000. Eu sou ruim de entender de carro, assim, sabe? Que tem a caçamba, assim, né? Que nem... É um caminhãozinho, um mini caminhãozinho, né? É um F1000. F1000, né? Eu andava com aquela F1000 por assim pra baixo em Santo Ângelo, né? Entregando os produtos que eles vendiam e tal. Sim. Aí... Daí eu falei pro meu tio, não. Se der certo nos quatro galderes, o cara, tu fica no meu lugar ali. Sim. Já tem um trabalho. E eu me lembro que naquela época o salário pra nós lá em torno de... Eu ganhava na farmácia 525 reais. Oiê. Daí ali eu já tinha comprado minha primeira moto. Financei. 320 e poucos eu pagava de prestação. Sobrava cento e poucos pila pra passar um mês. Imbaridade. Daí... Aí, cara, peguei... E fui fazer o tal do teste. Quinta-feira. Era quarta... Quinta-feira de tarde, né? Eles cruzaram no posto lá e eu entrei. Pra dentro do ônibus. Ali já não tava mais a tropa antiga do... 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 O sapinho que a gente fala é esse. Que é o... O Robson Guita. Ele já tinha ido pro... Banda Passarela. Uhum. Ele já tinha ido pra Banda Passarela. Daí... O Iberê já tinha saído também. É... É... O Iberê tinha saído. Aí tava de batera o Leco. O Leco era o batera. Daí tinha um percussionista. Deixa eu me lembrar se tinha percussionista ou não. Agora não me lembro. Acho que não. Aí tinha um tecladista que era o tal do Vini. E... O Guita era o Jeff. Um... Um... Um gorila de Juiz. Acho que o Guita na verdade entrou junto comigo. Se eu não me engano. Acho que ele tava entrando... Entrando junto comigo. E daí o... O Gaiteiro era o Ricardinho que tava no Dalagaço hoje. Uhum. Ricardo. Aí, cara. Entrei... Daí entrei no ônibus. Tava mais tudo eufórico, né, cara? E... Daí o Leco já tinha me dado umas coordenadas. Só assim. Aqui é de calça, tal, tal. É calça. Tem que usar isso, isso e aquilo. E eles estavam naquela fase, cara. Que usavam... Essa fase. Eu tenho vergonha de contar. Eu acho que eles devem ter também. Que eles usavam aquelas calças, cara. Porque, na verdade, acho que um dos pioneiros, se eu não me engano. Se eu não tô falando bobagem aqui. Mais uma vez me contaram. E eu tô falando que eu sei, né? Sim. Pelo contrário. Que quem foi os pioneiros de botar a calça pra música gaúcha foi os quatro galderas. Parece que foram meio que os pioneiros, assim. De repente dos grupos? É. E até uma coisa que era bom de pesquisar, né? Quem foi o... É. O Luiz esteve aqui. Quando ele tava com a... Quando ele se desligou do Tia Garoto. Ele argumentou que ele foi o primeiro a tirar bombaixo. Mas também o primeiro a retornar com a bombaixo também. É. Eu não sei qual foi... Mas eu sei que o... Porque o... Se tu assistir lá, antigo, no... O DVD do Festiê lá, sabe? Uhum. Tu já olhar os quatro galderas, tu já vai ver que eles tão camisa por cima. Isso. Eu não sei se eles estavam de bombaixo lá. E pra mim já é calça lá. Eu acho que é calça, se não me engano. É que a bombaixa também, ela foi estreitando, né? É. Com o andar da coisa. Até aí a gente não sabe... É. Com certeza. Mas se eu não me engano, acho que ali eles já estavam de calça sumidos, assim, sabe? Porque eu acho que eles gravaram o Festiê, depois eu vou puxar ali pra nós ver. Mas enfim. Eu entrei nos quatro galderas, porque o sonho meu era sair pro mundo. Mas daí eu fui cantar aquela quinta-feira lá e tal. Cantei quinta, sexta, domingo. Viajei com eles. Voltei pra casa o Mauro, né? Me chamou no escritóriozinho. Tinha um escritóriozinho lá. Que era o dono, né? Pai dos guri. Ele falou... Ô, Cris. Cara, gostamos da tua voz. Tua voz é uma voz boa. E eu era doente pelo Marcio. Fã doente, assim. Eu até hoje, até se eu dar uma forçadinha, eu imito o Marcio direto, assim, sabe? Aí eu entrei nos quatro galderas. O Mauro falou bem assim pra mim, ó. Gostamos da tua voz. Só que te achamos muito campeiro. Pro nosso esquema que nós temos aqui hoje. Na época, os quatro galderos estavam estourados, realmente. Tipo, com a Muvuca da Neguinha. Eles tocavam muito naquela região de Canoinhas. Uma região muito forte, interior ali. Bela Vista do Todo. Cara, era muito forte. Onde tocava, quatro galderos socava de gente. Então, assim. Às vezes tu fica no teu mundinho. Um exemplo. Ah, não. Gaúcho pra mim é quem usa bombaixa 3-pande, não sei o que. Lenço desse tamanho, não sei o que. Mas, cara, tu tá vivendo o teu mundinho ali. É ali que tu tá. É. Agora, se tu quer comercializar, tu vai ter que sair pra fora, cara. Ah, tu vai ter que sair da bolha. E daí, assim, ó. Lá em Santa Catarina, escuta uma coisa. Lá no Paraná, escuta outra. Cara, tu tem que achar uma maneira de entrar em tudo que é lugar. Isso aí. Não perdendo a essência. Justo. E daí eu peguei... Ele falou, cara, achamos muito tu gaúcho. E eu tava entrando no lugar do Guilherme. Que hoje é o Thiago do Temer Thiago. Tava entrando no lugar do Guilherme. E o Guilherme tava naquela fase de levar bastante fãzinha. Como ele era um... Eu falo gaúcho paquitinho, né? O paquitinho da maneira. Ah, o locinho. Locinho, né? O locinho, é. O bonitinho. Ele todo bonitinho. Daí entra eu, né? Uma cara de cavalo. Daí... Bota carinhoso com ele. Daí ele... Aí ele... Cara, ele todo piazinho, assim, né? Cara, meio que ele chamava a atenção da mulherada e tal. O Guilherme. Humilde, cara. Até hoje ele continua. Sim. Humilde, gente boa, cara. Pensa num cara que é gente boa. Aí ele... Todo, né? Daí ele tinha... Eu me lembro que tinha mecha no cabelo. Loira. Era na fase das mechas do cabelo loira. Ah, das luzes? Luzes. Ah, que diacho aquilo. Aham. E eu entrei. Eu me... Eu... 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 Eu...